Capitais do Norte e Nordeste do país têm os piores indicadores do mapa da desigualdade divulgado hoje pelo Instituto Cidades Sustentáveis. O levantamento reuniu 40 dados oficiais de saúde, educação, moradia, saneamento básico e comparou esses resultados entre as 26 capitais. Os piores desempenhos foram vistos nas cidades de Porto Velho, Recife, Belém, Manaus, Rio Branco e Maceió. Já as capitais consideradas menos desiguais, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, Palmas, São Paulo e Vitória. Essa é a sequência. E essa pesquisa atualiza também, Barão, ouvintes, alguns dos principais problemas das capitais brasileiras. Salvador, por exemplo, tem 11% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Na outra ponta, Florianópolis, tem 1% de sua população vivendo abaixo da linha da pobreza. A capital baiana também obteve os piores indicadores de desemprego e de desnutrição infantil. Belém do Pará, 55% das pessoas vivem em favelas. Em Campo Grande, o número é de apenas 1,4%. Muitas informações, muitos dados e isso é assunto para o Brasil em Retratos. Brasil em Retratos, com Renato Meirelles. Bom, que o Brasil é um país desigual não é novidade para ninguém, mas o Renato Meirelles está aqui com a gente para analisar mais sobre esse mapa. Renato, tem algum número que chamou a atenção? Esse que o Ivan falou do Nordeste em especial, coisa que infelizmente a gente já sabia, né? Mostrando esses níveis incríveis de desigualdade. Bom dia para você, Renato. Bom dia, Barão. Bom dia, Ivan. Bom dia a todo mundo que nos segue aqui no Brasil em Retratos, na Band News. Talvez fizesse sentido a gente começar falando a importância de estudos como esses desenvolvidos pelos cidades sustentáveis, né? Se a gente não é capaz de enxergar a radiografia de uma fratura, nós não somos capazes de tratar essa fratura. E o que esse estudo traz para a gente é um diagnóstico bastante preciso entre as capitais, que não só aponta onde está a fratura, mas qual é o tipo dessa fratura. Alguns dados, obviamente, chamam a minha atenção. Por exemplo, a gravidez na adolescência. Boa parte dos brasileiros que fazem parte do grupo do Nenem, que são aquelas pessoas que nem trabalham, nem estudam, são formadas por mulheres que tiveram filhos na adolescência e, ou por não contar com creches, ou por não contar com o pai da criança fazendo a sua parte, foram obrigadas a sair da escola e a sair do trabalho para cuidar dos seus filhos. Então, o que o mapa da desigualdade traz para a gente? Em que o melhor indicador, ou seja, a capital que menos tem crianças nascidas vivas com mães menores de 19 anos de idade, é Florianópolis. Em Florianópolis, só 5,6% das crianças nasceram de mães com menos de 19 anos de idade. Quando a gente pega Macapá, a capital do Amapá, na região norte do país, esse número sobe para 18%. Isso trará implicações na quantidade de trabalhadores em idade economicamente ativa. Implicações no nível de produtividade. Implicações no tipo de amparo que as crianças precisariam ter na primeira infância para ter condições de se desenvolver ao longo da sua vida. Então, esse é um indicador não apenas de presente, mas que traz consequências diretas para o futuro de toda uma população, Ivan. Sem esquecer que é ano de eleição, e tomara que os eleitores, principalmente, estejam muito atentos a esses números. Uma coisa que me chama a atenção, lá em Brasília, Renata, a gente usava muito para falar dos ministros do Supremo, daquela história do que para a justiça todo mundo é igual, só que tem alguns que são mais iguais que os outros. Nesse levantamento aqui, a gente vê que há muita desigualdade, mas há desigualdades que são muito mais desiguais, com perdão da redundância. E algo que a gente sempre cita aqui no Brasil em Retratos é a questão do esgoto, do saneamento básico. E essa é disparada a maior diferença de uma capital para outra. Você sai de São Paulo com 100% da população atendida com esgotamento sanitário, para Porto Velho, pelo indicador, 5,8%. Me saltou aos olhos direto. Eu acho que esse pode ser um gancho bom para corroborar isso aí que o Barão estava falando. A gente sabe que o Brasil é desigual? A gente sabe. Agora, é mais desigual do que a desigualdade que a gente está acostumado. É um negócio impressionante, Renato. É impressionante, alarmante e preocupante. Tem um outro dado, e esse do saneamento básico, Ivan, dialoga com o que nós já conversamos em outros momentos na coluna, que é o impacto que isso tem na Dengue, por exemplo. Nós já discutimos aqui na coluna também o quanto que o investimento de saneamento básico muitas vezes não traz um dividendo eleitoral tão grande, mas tem um impacto direto nas condições de vida dos brasileiros. Nós conversamos, por exemplo, que na pandemia, quase 50% dos lares de favela não tinham nem água encanada para conseguir lavar a mão. Tem um outro dado que me chamou bastante atenção e que também não tem a ver só com o presente, tem a ver com o futuro, que é o dado da expectativa média de vida. A idade média ao morrer, tanto em Belo Horizonte quanto em Porto Alegre, são de 72 anos de idade. Ou seja, entre as pessoas que morreram, na média, elas tinham 72 anos de idade. O pior indicador é de Boa Vista, onde esse número cai para 57%, Ivan. Significa o seguinte, essas pessoas de Boa Vista, na prática, não têm direito à aposentadoria, nem por idade, nem por tempo de serviço. Eles nem chegam lá, né? Eles não chegam lá. Então, num país desigual como esse, ter um plano único de aposentadoria é algo que tem que ser perguntado. O quanto é justo? Se o trabalhador de Boa Vista tem as mesmas condições de se aposentar do que um trabalhador de Belo Horizonte ou de Porto Alegre. É óbvio que não. É óbvio que não. Então, o mapa da desigualdade nos coloca, nos leva a refletir sobre os impactos que essa desigualdade traz em toda a economia brasileira, traz nas contas nacionais, traz na produtividade. Então, longe de ser apenas um instrumento de constatação das dificuldades que nós temos como um país, é um instrumento que, sem dúvida nenhuma, permite ou tem potencial de permitir políticas públicas que sejam muito mais inclusivas do que a que nós temos hoje. Obrigado. Obrigado.